Portanto, o Rádio Valdo Costa agora deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, Rádio Valdo Costa. E ele fala conosco dessa emoção, da posse que aconteceu semana passada, da expectativa, que é que a região, principalmente a nossa região, a Bahia em si, já que é deputado estadual, mas principalmente Catua, Lagoinha e região, pode esperar do parlamentar do deputado Rádio Valdo Costa e que vai dar o seu primeiro discurso na condição de deputado com seus demais pares na abertura do trabalho legislativo do segundo período, que vai ser do dia 6 do mês de agosto, portanto, terça-feira da próxima semana. Mas vamos, como se diz na gíria, começar pelo princípio, falando exatamente do convite para assumir a cadeira da Assembleia Legislativa, uma vez que a Nilza Cadório passou a ser secretária do governo de Jerônimo Rodrigues e agora empossado como deputado. Parabéns, um abraço, nosso cordial. Boa tarde, Rádio Valdo Costa, deputado estadual. Olá, Hilton. Boa tarde, boa tarde a todos aí da Lago Negro, a todos que acompanham o programa. Pois é, eu estou aqui um pouco gripado, a voz ainda comprometida aqui por conta da garganta informada, mas você fez esse chamado, eu não poderia deixar de atender, você que vibrou com certeza tanto quanto eu por esse anúncio aí da última, essa posse da última sexta-feira. Estou muito feliz também, estive inclusive, eu estou em Catu, agora na última segunda-feira, na convenção do PT e demais partidos aliados, tomou a candidatura do prefeito Pequeno Salles da Revição. Recebi, Hilton, inúmeros, incontáveis abraços, manifestações de agradecimento, de apoio, de carinho. Foi muito bom, é sempre muito bom, mas aí para vocês dessa região, Hilton, estou realmente muito feliz, mesmo sabendo que é uma vaga que adquiri a partir de assumir a vaga da deputada licenciada Neuza Cadore, mas para mim é motivo de muita emoção estar na Assembleia Legislativa representando a Lagoinha, representando o Catu, representando toda essa região. Eu sou o décimo sexto, a Lagoinha se assentando em uma cadeira daquela, e eu pretendo aí corresponder a toda essa expectativa. Seguramente a nossa região, a Bahia, os trabalhadores, a população que precisa das ações públicas, terão uma voz, buscarei trabalhar incansavelmente para que a gente possa melhorar as condições de vida do povo, para que os temas, os problemas que diz respeito ao Estado, em que eu possa interceder e interagir, seguramente não falharão, não faltarão da minha ação política. Isso é um compromisso que assumo, vou fazer um planejamento de atuação do mandato, vou fazer um planejamento de ações, aquilo que a gente vai estabelecer como prioridade. Muita gente tem dado propostas, encaminhando sugestões, estou acolhendo todas, e pretendo fazer um plano de ação para que a gente aproveite o tempo e rapidamente possa dar conta de demandas voltadas para a saúde, voltadas para a educação, voltadas para a recuperação de estradas estaduais, voltadas para a qualificação de trabalhadores e trabalhadoras, para a geração de empregos, voltadas para aquilo que a população precisa. Então, eu estou pronto, animado, preparado para enfrentar esse novo desafio e poder corresponder a toda essa expectativa, as milhares de mensagens que eu recebi, que eu não tive tempo ainda de responder individualmente, algumas eu fui respondendo, mas que sinto-se todos, assim, muito abraçados por mim, por estar muito grato por toda essa manifestação de calor, de entusiasmo, muito com essa força nossa na Assembleia Legislativa. Muito bem, claro, o senhor já deu o primeiro discurso como deputado impulsado, mas dia 6, na abertura do trabalho legislativo do segundo período, na verdade, já que estamos em recesso, o senhor deve, claro, dar o seu primeiro discurso já com os demais pares, totalizando 63 na Assembleia Legislativa da Bahia. Qual a expectativa para esse discurso que é que os seus pares e todos que lá estiverem e, com certeza, será reproduzido para a imprensa? Quais serão as suas primeiras palavras no momento em que estará pela primeira vez ao lado de todos os demais pares como deputado estadual? Isso sempre é um momento muito expectativo, né? Quando a gente sentar de fato ali, com a Assembleia que está em recesso, né? Mas quando a gente sentar lá, estiver lá no dia a dia, começar a trabalhar, participar das audiências públicas, participar das comissões, participar das votações no plenário, dos debates no plenário, acredito que será um momento, assim, para mim, de grande emoção e, como eu disse, eu espero corresponder a todo esse momento. Tem claro que eu vou me concentrar e me preparar para essa primeira fala, de usar o microfone da casa para poder me expressar, não só para os colegas lá, deputados e deputadas, mas também para toda a sociedade baiana. Então, é um momento aqui muito aguardado, estou ali na expectativa desse dia chegar, mas, como já disse, estarei lá muito delicado, muito atento, muito firme nessa convicção de poder estar representando o povo da gente lá na Assembleia Legislativa. E aí eu estou hoje, nesse momento, inclusive, viu, Alberto? Nesse momento está acontecendo a posse de mais uma deputada, uma nova deputada estadual da Bahia. é a deputada estadual Lucinha. Ela está assumindo, nesse momento, no lugar da deputada estadual, diferenciada agora por questões de saúde, a deputada Maria Del Carmen, entre a Lucinha, que também é do PT, que está lá atrás de mim, na fila de suplência. Eu era o primeiro suplente, ela era a segunda, eu entrei, surgiu outra vaga, e já na sequência, então, teremos dois novos deputados, um deputado e uma deputada do PT, na Assembleia Legislativa, nesse segundo semestre. Muito bem, isso é muito bom, quem ganha exatamente é a Bahia. Mas, Rádio Alvaldo, o senhor, como sindicalista, continua trabalhando. Estado do Rio de Janeiro, quais as novidades que tem para nos trazer? Aí, o que eu falo que você sabe, que eu sou muito apaixonado, e que eu conheço o Modéstia Parque, e que eu acredito que tem muita contribuição a dar, além daquelas que já deu, é a indústria do petróleo. Então, a gente tem que aproveitar também essas relações políticas, essas portas que se abrem, que o mandato, a gente abre portas. A gente só tem que abrir porta, não para a gente pessoalmente. As portas que eu tenho que abrir, eu tenho que abrir para a coletividade. A ação política nossa é uma ação coletiva, a ação para beneficiar as pessoas que acreditam na gente como representantes. Então, eu estou usando justamente essa condição agora de deputado estadual para poder abrir portas, começar com empresas, ver como gerar emprego, ver como garantir benefícios para a comunidade. Então, isso eu pretendo fazer muito nesse segundo semestre. E uma das coisas que eu estou acompanhando são questões relacionadas à geração de empregos aí na área de petróleo, nessa região de Catu, de Alagoinhas, de Entre Rios, de Pujuca, de São Sebastião. Tem vários processos licitatores em aberto da Petrobras, desses processos licitatores deverão gerar muitos empregos. O principal é a licitação de sondas, que sairá o resultado no próximo dia 5 de agosto. A Bahia, a partir de janeiro, terá rodando a maior frota de sondas terrestres do Brasil. Terão 24 sondas contratadas para a Petrobras, 3 de percuração, 21 de produção. A minha preocupação, nesse momento, é garantir um curso que qualifique trabalhadores e trabalhadoras para atuar nesse segmento, até por uma questão de segurança das pessoas, dos trabalhadores, e gerar novas oportunidades de emprego, principalmente para aqueles mais jovens, aqueles que não têm especialização na área e que precisam ter, e a gente precisa conseguir os meios para que essas pessoas tenham. Então, estou muito focado nisso, dedicado nisso. E a outra coisa é o grande anúncio que eu acredito que teremos em breve da volta da Relã para a Petrobras. Para que a população ganhe com preço mais justo dos derivados de combustível, principalmente gasolina, gás de cozinha e diesel, mas também, Ailton, que a Relã seja um polo gerador de empregos, que a Petrobras faça investimentos na Relã de modernização, de ampliação, e gera empregos. Hoje, a Relã tem apenas cerca de 2.500, 2.700 trabalhadores, muito pouco para uma unidade que já teve mais de 6 mil trabalhadores no passado com a Petrobras. Então, tem um espaço grande de geração de empregos na Relã. Esse espaço beneficia a Candeia, São Sebastião, Madre Deus, São Francisco do Conde, Catu, Pujuca, Lagunias, toda essa região chamada do Cinturão do Petróleo. Então, estou também acompanhando essa demanda porque isso fortalece a economia do Estado da Bahia e também fortalece a economia dos municípios e aumenta a arrecadação do nosso Estado de impostos para que os nossos gestores, o governador Jerônimo, os prefeitos, possam fazer mais ações públicas em benefício da população. Ok. Um forte abraço, meu amigo, muito obrigado, não vou mais dar por sequência que o Atafônico está em reunião, mas depois do desdobramento direitinho, a gente volta a se falar, tá bom, meu amigo? Valeu, Ailton, sinta-se abraçado, eu tenho que dar um abraço presencial de deputado, eu acho que você é um dos caras que merece, que você é um amigo do peito, você que torceu, pulou na cadeira quando soube e a gente quer chegar lá, eu sei disso, sei disso, então eu quero lhe dar esse abraço forte, um abraço para toda essa galera que acompanha você, que é esse grande profissional da comunicação. Valeu, Ailton, um abraço e até a próxima. Valeu, meu amigo, deputado, querido, o Radiovaldo Costa começou conosco agora aqui no programa Líder de Audiência no programa do povo. E aí